A Fiorino A Fiorino A Fiorino Ele abriu essa porra, viado Ele abriu essa porra Esse cara deve ter alguma mixa, tá ligado? Alguma merda aí Que pau no... Olha aí, olha aí, olha aí Que porra é essa, viado? Tem carro atrás, cuzão Tem mais carro, tem mais carro Esse vagabundo, mano Ficou esperando? É a Fiorino, caralho Viado Eu falei, irmão Eu falei O que ele tá fazendo no carro, irmão? Tá revirando a porra do carro, cuzão Que merda, viado Ô Não dá pra aproximar Ele foi na... Mas que que? Viado, e esse carro aí parado aí, viado? Esses carros? E esse carro aqui parado aí? O alarme, viado Você acordou com o alarme, caralho? Sim, viado O alarme que chamou atenção Saiu na bomba Esses filhos da... Que merda é essa, mano Tem gente que viu, não Tem gente que viu Esse dancer aqui viu, viado Filha da mãe, viado Será que não tá envolvido? Olha essa porra Olha outro carro, outro carro, outro carro Mais um, viado Que porra é essa, mano? Caralho, viado De dinheiro em quatro, cinco Carro no bagulho Será que não tão envolvido Esses carros tudo aí? Irmão Eles não tão sozinhos, não, viado Mas qual que é o objetivo, viado? O que que eles querem que eu... Ah, irmão, eles iam roubar o carro? O alarme ficou disparado, viado Sim, o alarme ficou disparado, irmão Qual que foi o último carro que passou aí? Qual que foi o último carro que passou aí? Passou um... Passou um Voyage E um Fit O que que foi, cara? Pensei que era esse aqui, ó Pareceu, hein? Parecido, viado Viado O que? O carro aí também estiver atrás Não, caralho, não é nada disso, mano E esses filhos da puta? Viado, e esses filhos da puta? Que que deu, viado? Desembucha, irmão Desembucha Esse celular E sim Mano Essa porra tava dentro do carro do Nanco, zó Esse celular é importante, velho Esse celular é importante pra eles Se eles tiverem indo atrás do celular Quer dizer que esse celular aqui Significa alguma coisa pra eles A porra do ferro, velho, cuzão É o que contar que tem aqui dentro do meu caralho Irmão, não é possível Eles não iam se arriscar tanto assim Pra chegar na frente do meu barraco Pra ir atrás do radinho, viado Esse vagabundo arrombou a porta, tá ligado? Ele arrombou a porta do Nanco Olha aqui, ó lá Ó, ele vai tentar abrir Tá ligado? Ele vai tentar abrir Aí, ó, abriu Mas, viado Mas, viado, a porta fechou normal, cuzão Como que ele abriu? Mixa, cuzão Mixa Que isso? Aquela chave que entra Como se fosse uma chave normal Aquele seu bagulho Não é pra falar, caralho Porra, mano Tá ligado, viado? A micha funciona o seguinte, mano A micha, ela é 3 grampos Tá ligado, viado? Entra na fechadura Você vai fazendo assim, ó Tchoc, 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 tchoc E ela abre, tá ligado, mano? Impossível, viado Mixa, abre fechadura normal, tá ligado, mano? Mas pra partida, ela não dá partida, tá ligado? Porque chave de carro hoje em dia é codificada, cuzão Mixa, não dá partida Mas ela abre carro, viado Não, esses caras tão muito de olho em nós, viado Deixa eu ver essa porta Tão muito de olho em nós, cuzão Mas tem que fazer alguma coisa, viado Não tem que... Se fosse você, viado Abre o olho Tá ligado? Tomar cuidado Aqui, ó O que? O que? Estourou? Estourou o miolo? O que que deu? Não, estourou o miolo Mas olha aqui Tá vendo? A marca Porque tava sujo, viado Ficou tudo a marca Viado, mas não é possível, irmão Eles devem ter pegado alguma coisa do carro, viado Eles devem ter pegado alguma coisa do carro Luan, cobertura aí Morou? Põe atenção Viado, não é possível, irmão Como que não estourou o miolo da porta, viado? Não é possível, viado Eles devem ter feito alguma coisa aqui dentro, irmão Viado, se eles implantaram o rastreador aqui, viado Já parou pra pensar nisso, viado? Abre o olho, irmão Eles entraram em todas as portas, viado Abre o olho Porta-luvo, porta-luvo Viado Tem que ter alguma coisa, viado Se eles derrubaram alguma coisa Se eles derrubaram alguma coisa, viado Deixa eu ir pra trás Sai Tem que averiguar tudo, irmão Irmão, não é possível que eles fizeram tudo isso pelo celular, irmão Se não foi pelo celular, foi pelo quê, caralho? Foi pra quê? Se não roubaram o carro, viado? Pensa, caralho Essa porra desse celular, mano Essa porra desse radinho, mano Tá ligado? Aquele merda que foi pegar o teu pai lá, cuzão Deixou cair essa porra, mano? Essa porra desse celular é importante pra eles, viado O Luan tem razão, cuzão Não é pra deixar a escala lá Nós tá arriscando nossa vida demais, viado Deixa a escala lá na frente, viado Viado A gente começa a se ralar, já Ficar na rua aí, essas horas, é perigoso Não, viado Não, mano A gente vai no ferro, velho É um jeito Eu não sei o que fazer, viado Nenhum Nenhum Mas tava rodando? Tá rodando Eu falei, viado É a mesma fiorina, cuzão É a mesma fiorina, viado Irmão, nós temos que ficar de olho aberto, irmão Cadê a chave? Viado Vamos sim tocar, vamos sim tocar Se você vê ela de novo Você não passa o rádio, você tem meu atos Vê ela de novo pelo bairro Você vai ficar rodando até que horas? Até seis Até seis da manhã? Número, você vê ela de novo aí, você não passa o rádio Fechou? Vê lá, irmão Tamo junto, tá? Nosso patrão Vê lá, vê lá Botou ele agora pra fazer aqui o bagulho no beco? A ronda? Mano, aqui Fechar aqui, viado Viado Esses manos da fiorina, eles estão ligados em tudo Mas eles não estão ligados, viado Nas minhas câmeras de segurança, tá ligado, filho? Mano, há mais ou menos um ano atrás, viado Eu e o pai instalamos essas câmeras, mano Eu e o Nando, tá ligado? Um ano Um ano e meio, tá ligado? Nós instalamos todas essas câmeras junto, viado Tá ligado? Na esperança de acontecer alguma coisa que nós fosse precisar dela, viado Eu precisei dela, irmão, tá ligado? Precisei dela, viado Mano, desse jeito não dá, cusão A gente vai pra cima desses vagabundos aí, tá ligado, mano? Se eu não vou amaciar pro lado de ninguém, não, cusão Sim, irmão, tá certo Eu não tenho que amaciar, não, tá ligado, viado? Mano, tem carro vindo aí? Lua, Lua, atividade Mano, não pode ficar moscando aqui, não, viado Cara, acho que eu vou tocar no meu barraco, meu irmão Deixei meu barraco fozinho, viado Tua mãe tá lá, viado? Tua mãe tá lá, tua irmã tá lá, cusão Tá louco, mano? Vou, eu vou tocar, viado Não, 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 eu toco lá sozinha, nice Demorou, 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 demorou Passa o rádio, nice Marcha Passa o rádio, desiro Amém. Amém.